Oi, eu nem tava muito a fim de ver, mas caramba, te atropelaram, eu preciso mostrar isso pro segundo ano, vira pra cá, tira do meu querido aluno, deixa comigo. E com isso, permita-me dizer de novo, será executado. O flashback não bate bem com o que tá rolando agora. Tóquio. Fushiguru, tá maneiro, hein? Com essa cara que eu tô. Esse é o rapaz? Yuji Itadori, meu tipo de mulher é a Jennifer Lawrence, muito prazer. Por acaso a gente vai ter que lidar com aquilo? Eu tô com vergonha por ela. E eu por você. Tóquio, Tóquio, Tóquio! We love Tóquio! Disney, I got a Disney! Muito bem, vou anunciar o nosso destino. Hopong! Hopong! Tem uma maldição aqui. Que mentiroso! Ai, carozeiro, não errou bom de coisa nenhuma! Você tá tocando só porque a gente vem da roça, é? Lei! O que você come pra conseguir derrubar uma parede só com as mãos? Não era concreto reforçado. Não precisa ser reforçado pra ser impossível! Não precisa? Que ganha! Doce! Pra mim, tanto faz! E você? Eu já vou começar. Vão ficar assistindo daí? Tô com um bigula pra fora. Satoru, ele tá vivo, eu não acredito nisso! Agora tô triste. E eu tô com frio e vergonha. Quem é você? Yuji! Ai! Essa foi com uma energia amaldiçoada. E essa com um encantamento. Entendi. Entendi, foi nada. Tá tudo bem aí? Não. Eu achei que eu ia conseguir mandar um relâmpago, uma bola de fogo ou uma voadora. Voadora até que dá, igual no telecatch, né? Ah, que saco. Eu queria mandar um leigão, puxar a bancar e mandar um raseiro. Não dá, mas só por... Hã? Então, pra usar a energia amaldiçoada, você precisa sempre estar furioso? Hum, pensando bem, o megume tá mesmo sempre à beira de soltar. Cães divinos! Não, nada a ver. Então eu já sei. Vou começar com o filme. Que saco! Vai, mantém. Hora de fazer isso enquanto eu bebo! É só não beber. Mas refri, é obrigatório quando você assiste filme! Vem, dá a mão. Bora, bora! Bora, bora! Bora! Esse aqui é o Yuji Itadori. Caraca, a cabeça dele eu vou te fugir! Nossa, olha a florzinha. Que lindo! Sensei, não se preocupe comigo! Vai atrás dele! Foi mal, eu menti, me ajuda! Ai... E aí... Desculpa! Ainda não se preocupe comigo! Ó... E aí... É... Obrigado.